Olá pessoal, se você é novo no canal, eu sou o pastor Ariston Júnior e nós acreditamos que a unção faz a diferença eu vou colocar aqui um corte da oração que eu fiz numa live foi muito forte, muitas pessoas receberam, foram impactadas quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal dê o like e também depois da oração, se você sentir algo se você for tocar de alguma forma especial, escreva aí no comentário Deus quer tocar sua vida de uma forma sobrenatural então assista esse vídeo até o final e assiste e receba essa oração em nome de Jesus então você faz assim com as suas mãos, mas pode deixar na perna eu falo assim só para virar as palmas das mãos porque eu vou orar para aparecer pó de ouro, azeite nas suas mãos dom da fé, então você deixa na palma, deixa na perna e eu vou estar orando dom de curas e milagres ô papai querido que no nome do Senhor Jesus vai ativando dons vai ativando dons meu pai, vai liberando o poder do alto vai liberando cura, vai liberando milagres meu pai quem não tem um dom de línguas, quem não fala em línguas, comece a falar em línguas agora curem maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus começa a falar em línguas agora quem já fala em línguas, quem já tem um dom de línguas, fala em línguas Deus vai renovar suas línguas agora Deus vai dar novas línguas para você todos começam a orar em línguas agora vai falando em línguas, vai falando em línguas que uma onda de poder passe pelo seu corpo agora que uma onda de eletricidade passe pelo seu corpo agora em nome de Jesus receba o poder do Espírito Santo agora que uma onda de eletricidade venha sobre você que o fogo venha, mais fogo, mais fogo, mais fogo mais da glória de Deus sobre a sua vida aonde você estiver se você estiver na sua casa que o poder de Deus entre em cada cômodo da sua casa agora em nome do Senhor Jesus Deus começa a ativar dons espirituais don de cura, don de milagre don da fé, don de revelação don da palavra de conhecimento dons começa a ser ativada agora alaba, chora, alaba, canta alaba, chora, alaba, canta alaba, chora vai falando em línguas vai falando em mistério e vai recebendo o aceite do Espírito Santo vai recebendo a unção do Espírito Santo vai recebendo o poder do Espírito Santo agora Ele te batiza com fogo Ele te batiza com poder Ele te batiza com amor receba o batizo de poder de Deus agora alaba, chora, alaba, canta alaba, chora, alaba, canta alaba, chora alala, alaba, chora, alala, alaba, canta vai recebendo o óleo da alegria alaba, chora, alala, alaba, chora alala, 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 alala oh glória receba o poder do Espírito Santo receba o poder do Espírito Santo receba o poder do Espírito Santo o poder do Espírito sobre você agora o poder do Espírito Santo te envolvendo em uma nuvem de glória debaixo de eletricidade, de fogo as tuas mãos começam a tremer debaixo dessa eletricidade que o azeite, o pó de ouro começa a cair nas suas mãos agora azeite e pó de ouro começam a cair nas suas mãos agora vai recebendo sinais do Espírito Santo azeite sobre a sua cabeça azeite está sendo derramado sobre a sua cabeça pó de ouro derramado sobre a sua roupa receba, receba, receba receba alaba, chora, alaba, canta alaba, chora, alaba, canta o poder do alto tocando você agora mais do poder do Espírito Santo mais do poder do Espírito Santo mais do poder do Espírito Santo mais roxa, alaba, canta alaba, chora, alaba, chora roxa, alaba, alaba, canta alaba, chora o Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas que já tem um dom de cura já tem dons dentro dele dentro dela mas o Espírito Santo está falando que você não tem agido não tem agido você está parado Deus quer usar a sua vida Deus quer usar a sua vida Deus já te deu o dom de cura Deus já te deu o dom da fé Deus já te deu dons e você está parado levanta meu irmão levanta minha irmã Deus quer usar a sua vida levanta, levanta levanta, levanta Deus quer usar a sua vida Deus já te deu dons espirituais começa a orar pelos enfermos começa a orar pelas pessoas começa a profetizar em nome do Senhor Jesus o poder do alto está sobre você debaixo dessa função debaixo dessa autoridade eu declaro que nesta live Deus está ativando novos dons Deus está ativando o seu Espírito Deus está ativando a sua mente que a partir de hoje visões abertas aconteçam na sua vida visões abertas aconteçam na sua vida sonhos proféticos aconteçam na sua vida vai ser do cheio vai ser do cheio vai ser do cheio do Espírito, vai lá vai chorar, lá vai cantar, lá vai achar, lá vai cantar, lá vai achar, eletricidade entrando na sola dos seus pés, eletricidade entrando nas pontas dos dedos, eletricidade entrando pela cabeça, uma onda de eletricidade entrando sobre você agora, em nome de Jesus, ativação, 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 tem pessoas que estão sentindo fogo, tem pessoas que estão sentindo eletricidade, Tem pessoas que estão com vontade de rir Oh, o azeite está caindo, meu irmão O azeite está caindo, está caindo uma nova unção sobre você O óleo fresco do Espírito Santo está caindo sobre você O óleo fresco do Espírito Santo está caindo sobre você O vinho novo é um tempo novo, história nova Em nome de Jesus, no lugar da vergonha, vai vir dupla honra No lugar da vergonha, vai vir dupla honra No lugar da vergonha, vai vir dupla honra É o tempo de Deus levantar você Pessoas que não acreditam no seu ministério Vão ver Deus te usar de uma forma sobrenatural Pessoas que zombaram do seu ministério Vão ver Deus levantando você de uma forma sobrenatural Oh Alá, baixar, alá, vai cantar, alá, baixou Alá, alá, baixou, alá, alá, baixar, alá, baixar Deus está mexendo na mente Está tirando os bloqueios Está tirando as travas Deus está mexendo na mente Oh, oh Deus Oh Deus, vivo Oh, aleluia Receba em nome de Jesus Quem recebeu, escreve aí o que sentiu Olhe para a palma das mãos Vê se apareceu pó de ouro, azeite Oh, oh Jesus Estou sentindo os braços e nas costas Eletricidade, Ludmila Mais eletricidade Oh, mais eletricidade Oh, oh, xaraba, xalalala Escreve aí quem está sentindo eletricidade Fogo Ou que se apareceu pó de ouro, azeite nas mãos Olhe para as mãos Às vezes começa a aparecer na ponta dos dedos E vai multiplicando Ou começa a aparecer aqui, azeite Oh, xaraba, xaraba Xaraba, Elias disse muito som aqui Rolei de rir Fiquei um pouco assustado Um riso incontrolável É o som da alegria Não fique assustado, não É o ódio da alegria Mais alegria, Senhor Oh, presença muito forte Eu estou queimando, irmãos Meu rosto está queimando Oh, xaraba, xaraba Mais alegria Tem pessoas que estão recebendo olhos de alegria Mais alegrias Oh, xaraba, xaraba, xaraba Oh, xaraba, xaraba Xaraba, xaraba, xaraba Seja um mantenedor deste ministério Deposite seu voto de fé Sua oferta ou dízimo Nas contas bancárias Ou através do Pix